Imagens exclusivas mostram de perto as vítimas do ataque que ocorreu na madrugada de ontem. Oito pessoas estão em frente a uma pizzaria do bairro Maria Ortiz, em Vitória. O homem que morreu é o rapaz de camisa vermelha que está agachado próximo à porta de vidro. O jovem que está em pé na calçada se afasta e, de repente, todos correm. Os suspeitos chegam atirando na direção do que estava agachado. Ele corre para o lado do que estava em pé e é possível ver que os dois caem na calçada. As imagens só mostram as mãos e a arma de um dos criminosos. Eles estavam em dois. O jovem de vermelho era Miguel Andrade Lima Júnior, de 21 anos. Ele era motoboy da pizzaria. Chegou a ser socorrido, mas morreu a caminho do hospital. Segundo populares, ele teve envolvimento com tráfico de drogas, mas estava tentando mudar de vida. Moradores acreditam que ele era o alvo dos suspeitos. Falaram que ele tinha mexido no passado com um negócio de drogas, essas coisas. O rapaz, que no vídeo aparece de camisa regata e em pé na calçada, é a outra vítima do ataque. Ele monta a sair no estabelecimento. Foi atingido com oito tiros das duas pernas e passou por uma cirurgia. Ele está internado neste hospital de Vitória e terá de passar por um novo procedimento cirúrgico, pois está com uma bala alojada na perna. O jovem não tem previsão de alta. Nossa equipe esteve no bairro na manhã desta quinta-feira e o movimento estava intenso, como de costume. O que as vítimas, gente, contaram para os familiares é que o expediente aqui na pizzaria já havia encerrado. Todos que estavam aqui na frente eram funcionários e estavam aqui jogando conversa fora quando os suspeitos chegaram atirando. Essa informação que eu vou falar agora não é oficial, mas as pessoas aqui no bairro falaram o seguinte, que além do homem que morreu e do rapaz que está internado no hospital, o proprietário da pizzaria também foi atingido com um tiro de raspão no braço, mas ele não teria procurado atendimento médico. Além dele, um outro motoboy também teria sido atingido com dois tiros de raspão no rosto e foi por conta própria até um hospital aqui mesmo de Vitória. E um outro funcionário também teria ficado ferido e procurou atendimento no PA de Carapina. Nossa equipe não conseguiu contato com essas outras pessoas que também teriam sido vítimas do ataque. Na manhã desta quinta-feira, o policiamento estava reforçado no bairro. Na noite de quarta, não houve expediente na pizzaria e até o momento segue fechada.